E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de uma série de Ultimate Team no FIFA Sim galera, eu tava jogando modo temporadas, como muitos de vocês viram, ainda tô jogando, mas eu já fui o suficiente pra eu aprender a jogar E muitas pessoas pediram, Patife, série, Ultimate Team, não sei o que, aí eu gosto muito do Ultimate Team Aí eu juntei a graninha, vou comprar os pacotes, né, eu nem joguei nada ainda com esse time Eu só abri o pacotinho lá, o básico, né, veio os jogadores e tals Eu vou comprar 10 pacotes, ouro premium, e além do que, tem mais 2 pacotes que vieram com a versão do FIFA que eu comprei Que teve desconto do EA Access, e vamos dar o mesmo preço que eu acabei de comprar e dei 2 pacotes Então vamos abrir aí uns 12 pacotinhos, bonitinhos, eu vou comprar em FIFA Points E vamos ver se vem alguma coisa interessante, eu estou confiante, esse é o primeiro pack do FIFA 16 E ele veio logo de cara, um grandecíssimo bica que sofre Pra enviar tudo pro clube, como é que eu mando tudo? Mandar tudo pro clube, sim Porque na real, na real, como eu, é o primeiro pack open, eu preciso montar um time Independente que venha um monte de carta merda É que é provavelmente o que vai acontecer Eu preciso de pelo menos aí uns Porra, você não é bocos, dá pra começar O quite é bom, é muito bom, não, é bonzinho, tá bacana Vamos continuar, às vezes a gente consegue montar pelo menos um time gold básico Eu acho que isso, eu acho que eu fiquei num lugar errado Não sei o que aconteceu E aí veio o Vasquez Vasquez! Ah! O Guzman, pelo menos tem um goleiro agora, né? Ah! Tá bem mosta! Tá bem mosta com você Não pode ser guardado, resgatar itens, moeda Ganhei mil moedas! Isso é mais um pacote Sim, isso é mais um pacote Um pacote de ouro Isso aqui é um pacote de Legends, emprestado Tem raros, foda-se São empréstimos, não foda-se É bom pra completar o time agora nesse começo Pra gente já subir umas divisão logo de cara Entendeu? Chegar... Ah não, caralho É sete mil moedas, cuzão Tem dinheiro não Tem dinheiro não Acabou dinheiro Não tem dinheiro, filho Mas tudo bem, vambora Vou gastar FIFA Points mesmo Vamos ver se é alguma coisa interessante Tá ruim Vem um brasileiro Vem o Fernandes Não sei quem é você, amigo Ah! Zoado, né? É um começo Como eu falei, é um começo Que tem alguns pecs Não é possível Talvez venha uma lendária, né? Uma cartinha aí que brilhe E que dê piruetas E que fale sobre o amor Que o amor é lindo Que o amor é profundo Que o amor é algo Que estamos hoje Tá Eu vi a cor Eles fizeram um negocinho Agora é pra fazer mais drama Vocês perceberam, né? Eles são repetidos Sério, amigo Você é repetido Como é que você vende? Ok, mais um Opa, não Não É aqui com FIFA Points FIFA Points São dois pacotes Tinha que vir só um jogador Assim pra cá Só um Lewandowski Sabe, eu não vou reclamar Se ele é um Mas os pecs são merda Ah! 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 Vitolo Ah! Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Bem mais ou menos A gente abriu outro pack Eu não estou muito confiante Pra ser bem honesto Opa! Ah! Ah! Bosta, viu? Borussia Vem alemão Eu falei Caralho, é agora? Mas não foi Não foi Essa é a real Essa é a real Não vem Não vem Mas eu tô confiante, velho Não é porque eu acabei de montar esse time É o primeiro pack opening Tem que vir alguma coisa Sabe quando tem que vir aquele jogadorzinho Assim, basicão? Ou mais Não, do Everton Ah! Ah! Vem uma galera O time tá completo, né? Eu já consegui realmente fechar o time Isso é algo positivo, jovens Isso já é algo bom Fechei um time Muito bom Puta time! Não! Não foi um puta time Mas tem alguma coisinha aí rolando, né, jovens? É, quando você vê que é muito rápido Você já tá Tá, tá, tá É bosta É boa, bosta Ele vai rápido Ó, desbloquei moedinhas Mas isso aí Isso é sempre bom Vamos lá Mais um Ó o Messi É o Messi nesse pacote Quando o Messi tá ali Ele olha pra mim com essa carinha O Messi vem coisa boa do Messi Ele tá olhando pra gente Com cara de confiança Com cara de Olha, se liga Que país é esse, parceria? Por que você cai dourado, véi? Que careca dele brilha Só pode ser isso Mais um mais zaninha Mais um mais zaninha Adoro bué zaninha Bué zaninha Bubu é zaninha Mais um pacotinho 150 FIFA Points Meu Deus Meu dinheiro Indo embora Para abrir esses pacotes E vem um cara merda É Não deu muita sorte não, time A gente se fodeu Vem um estandardo ali É Não foi nem o destaque do pacote, né? A gente tem mais um pra abrir É isso? É esse Isso é o último Aí vai sobrar sem gold Aí eu compro um pacotinho básico ali Só pra fechar o time Mas foi uma bosta Essa é a verdade Foi uma bosta Aí veio aí O Osblis Nossa senhora Que cocôzão Eu não tirei nenhum pacote Se calzão Vamos abrir esse último Do sofrimento Vem o jogador Para o meu clube Esse foi o pior Pack opening da história Vamos ver já A chave de ouro Vou pegar uns empréstimos Agora Esse aqui tem que vir Gente boa O pacote Lanzandário Tipo assim Vai vir alguma coisa Bem da hora Mas vai jogar Por tempo limitado No meu clube E aí veio O melhor do pack Foi o Lehmann Ó Bacana Jovem Bacana Fora isso Só bosta É sério isso O tal do pacote É um goleiro Que vai poder jogar Três partidas Que bosta Bom galera Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu já E o seu favorito Se inscrever Porque eu estou bem triste Mesmo E eu preciso do seu apoio Então clica nesse pontão Para deixar o paciente feliz E vamos torcer Para que venha O próximo pack Eu vou pedir coisa boa É bom que eu vou ganhar Numa divisões E se você é uma loja E quiser patrocinar E pegar todas as divisões Para você Entre em contato Porque eu estou precisando De ajuda para comprar Pack Tá bom Vamos dar um time basicão Tamo junto Até nós Abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau